Saída do Luverdense, começa Cuiabá e Luverdense, é o jogo da volta, semifinal da Copa Verde. Vamos ver essa cobrança, vai direto daí meu filho, do meio da rua, pé direito, no travessão! Rapaz, o Tomazela não ia chegar não, hein? Do meio da rua, quase, quase o primeiro gol do Cuiabá. Meteu a cabeça aqui no meio o Ticão, Rafael Tabariz ajeitou, Raul Prata veio de trás, adiantou muito o maninho, tirou mal, Rafael Prata cruzou, olha o desvio! Quase contra, hein? Escanteio pro Luverdense, valeu a insistência do Raul Prata lá pelo fundo. Vamos ver, levantamento vem, Luiz Otávio! E aí Vamos ver, levantamento vem, Luiz Otávio! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto